Item 19, processo 48.500, 55.78.2007.22. Recurso administrativo interposto pela Guáscor do Brasil Limitada, em face do despacho 2.551 de 2015, emitido pela Supretendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado, que negou solicitação de homologação dos décimos e décimo primeiro termos aditivos ao contrato Serron DT 085.98. Diretor Relator, Dr. Reif Barros. Em 27 de julho de 1998, a Serron, empresa do sistema Eletrobras e a Guásco celebraram o contrato Serron DT 085.98, para suprimento de energia em 47 localidades no Sistema Isolado do Estado de Rondônia, com vigência de 29 de julho de 1998 a 29 de julho de 2010. Em 6 de julho de 2009, o despacho 2.392 de 2009 aprovou o contrato e os termos aditivos posteriormente apresentados. Em 10 de dezembro de 2009, foi publicada a Lei nº 12.111 de 2009, que dispôs sobre o serviço de energia elétrica no Sistema Isolado. Em 6 de agosto de 2010, a Serron, através da carta PR 187, solicitou a homologação do oitavo termo aditivo, com o fim de prorrogar o contrato 085 por mais dois meses, estabelecendo a vigência de 28 de setembro de 2010 a 28 de novembro de 2010. Em resposta, a NEL homologou o oitavo termo aditivo por meio do despacho nº 2.761 de 2010. Em 5 de outubro de 2010, a Serron, através da carta DR 089, solicitou a homologação do nono termo aditivo para fim de prorrogação do contrato 085 por mais 30 e 4 meses, estabelecendo o termo da vigência contratual em 28 de julho de 2013. Em resposta, a NEL homologou o nono termo aditivo por meio do despacho 3.129. Em 29 de abril de 2015, a Guasco enviou o ofício o GBLRO 2015-01, solicitou a homologação da NEL para o décimo e décimo primeiro termo aditivo aditivo ao contrato 085, e em resposta, a NEL publicou o despacho 2.551, no qual decidiu não homologar os citados termos aditivos. Em 19 de agosto de 2015, a Guasco protocolizou o recurso administrativo contra o despacho 2.551, com o fim de ser atendido o pleito inicial de homologação do décimo e décimo primeiro termo aditivo ao contrato 085. A análise de tal recurso foi realizada pela SRM em 3 de setembro de 2015, por meio da nota técnica 181 de 2015. Em 4 de setembro de 2015, o processo foi distribuído, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise de recurso administrativo depois pela Guasco contra o despacho nº 2.551, 2015, com o fim de ser atendido o pleito inicial de homologação do décimo e décimo primeiro termo aditivo ao contrato 085, 98. Em seu recurso administrativo, a Guasco alega, primeiro, a Lei nº 12.111, 2009, determinou a neorrealização de licitação direta ou indiretamente para a contratação de energia elétrica pelas concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço, instalação e distribuição de energia, denominado sistema isolado. Em 31 de maio de 2013, foi publicado o aviso de audiência pública 050, com vistas a obter subsídios para aprovação do modelo de edital do leilão para atender ao suprimento de energia elétrica no sistema isolado. Somente em 20 de maio de 2014, transcorrido quase um ano do fim do suprimento estabelecido no termo aditivo ao contrato 085, 98, homologado pela ANEL, o modelo de edital foi aprovado pela ANEL por meio da resolução homologatória 1.733. A Seron e a Aguasco firmaram o décimo termo aditivo, com vigência de 29.7.2013 a 29.7.2014, objetivando garantir a continuidade do suprimento de energia elétrica no sistema isolado do estado de Rondônia e garantir tempo hábil para lançar novo edital. A Seron lançou o edital 01.2014, adotando a minuta preliminar do edital apresentado pela ANEL na audiência pública 050.2013, visando a contratação de potência e energia elétrica. A Seron e a Aguasco firmaram o décimo primeiro termo aditivo, com vigência de 29.7.2014 a 29.7.2014, objetivando garantir a continuidade do suprimento de energia elétrica, tendo em vista que o leilão 01.2014 se estendeu por muito tempo. Os trâmites burocráticos e administrativos inviabilizaram o atendimento da Lei nº 12.111, uma vez que, desde a sanção da lei até a aprovação do modelo edital do leilão e o efetivo processo citatório de homologação pela ANEL, decorreu-se do prazo de quase seis anos. Conforme consta na nota técnica a 136 da SRM, a negativa de homologação dos termos aditivos ao contrato Seron para a prorrogação do contrato até 29 de agosto de 2015, baseou-se no que determina a Lei nº 12.111, em seu artigo 2º, artigo 2º, que diz os contratos de suprimento de energia elétrica ou equivalentes do sistema isolado, vigente em 30 de julho de 2009, data da publicação da amida provisória 466, de 29 de julho de 2009, não poderão ser objeto de aditamento para promover a prorrogação de prazos ou aumentos de quantidade. O parágrafo único. O exposto no capítulo não se aplica aos casos de comprometimento de suprimento de energia elétrica, hipótese em que o aditamento somente será permitido para o aumento de quantidade e de prazos limitado a 36 meses não prorrogados, conforme dispuser a regulação da ANEL. Corroborando a posicionamento da SRM, a comissão de licitação emitiu a nota técnica 06, de 2013, analisou os requisitos para a delegação do leilão a CEROM, registrou a impossibilidade de aditamento contratual nas localidades atendidas pelas Guasco, tendo em vista o exercício do aditamento já realizado dentro do prazo estipulado pela Lei nº 12.111, qual seja, 36 meses, prazo máximo e prorrogado estabelecido na Lei e no Decreto nº 7.246, de 2010. A Resolução 323, de 2008, estabelece em seu artigo 2º, que serão homologados pela ANEL os contratos de suprimento de energia elétrica envolvendo agentes de distribuição de sistemas isolados e os respectivos termos aditivos. A referida resolução dispõe que os termos aditivos devem ser encaminhados à ANEL até 30 dias após a data de sua celebração. E ainda, o artigo 7º da Resolução 323, de 2008, estabelece que somente serão reconhecidos os contratos homologados pela ANEL nos processos tarifários dos agentes de distribuição. Portanto, os custos incorridos pela CEROM referente a esse contrato não podem ser repassados para a tarifa dos consumidores da concessionária. Constata-se ao analisar os prazos determinados pela Resolução que a CEROM não foi diligente ao encaminhar os instrumentos contratuais apenas em 29 de abril de 2015, uma vez que, além de vencido o prazo de suprimento do décimo termo aditivo, 29 de abril de 2014, o prazo do décimo primeiro termo aditivo, 29 de abril de 2015, aí estava em via de se encerrar. É importante destacar também que, embora o Decreto 7.246, de 2010, tenha estabelecido a necessidade da distribuidora submeterem projetos de referência para avaliação e habilitação pela empresa de pesquisa energética, isso para o atendimento ao seu mercado, a CEROM encaminhou o seu projeto somente em julho de 2012, através do processo 48.500.001561-2012, dígito 2. Portanto, a alegação da CEROM acerca da necessidade de aditamento contratual, objetivando garantir a continuidade do suprimento de energia elétrica no sistema isolado, para os períodos de 29 de julho de 2013 a 29 de julho de 2014, correspondente ao décimo termo aditivo, e o de 29 de julho de 2014 a 29 de julho de 2015, isso corresponde ao décimo primeiro, não encontra respaldo nas medidas adotadas pela distribuidora. Diante do exposto com base na legislação apresentada, a SRM concluiu, com o qual eu concordo, que o pleito da CEROM para revisão do espaço 2551-2015 não deve ser acatado. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005578-2007-22, voto por conhecer e numérito indeferir o recurso administrativo interposto pela Guásco do Brasil, limitada, contra o despacho número 2551-2015, que negou o pedido de homologação dos décimo e décimo primeiro de termos aditivos ao contrato do CEROM-DT-085-98, é o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também eu voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por conhecer e numérito indeferir o recurso administrativo interposto pela Guásco do Brasil, limitada, contra o despacho número 2551-2015, que negou o pedido de homologação do décimo e décimo primeiro termo aditivo ao contrato CEROM-DT-8598. Próximo item. Próximo item.